bom então pessoal bom dia e continuando aqui explicação aqui sobre os pés de buriti aqui a maioria dos pés de buriti aqui do tambadu não foram plantados né esses pés o buriti cai todo ano e eles nascem nascem muito em grandes quantidades ou seja aqui tem muitos pés de buriti que alguns foram plantados no começo né na construção da roça né na propriedade aí os primeiros donos da terra plantar os primeiros pés de buriti mas aqui os pés o buriti cai todo usando como foi pra vocês com os pés de coco e aí nasce os pés de buriti e aí vão crescendo hoje em dia o buriti ele passa a base nove anos oito anos para crescer aqui geralmente um prédio demora esse tempo até mais tempo né às vezes chega até 15 anos para ele crescer e começa a botar frutos e aqui estou mostrando pra vocês que aqui já tem pé e botou ano passado é pé novo de buriti e aí tem outros pés que estão começando a botar o fruto agora agora esse ano é a primeira safra né sempre a safra mais pouca uma safra que tem menos quantidade de buriti já isso é do pé novo tem o pé novo ele bota uma safra menor já o pé que já é veterano que acostumado botar há muitos tempos outros muitos anos ele tem uma safra maior quase todo ano ele bota é um buriti mais carregado seja os cachos dele é mais carregado de buriti ele demora terminar safra geralmente o pé que bota o primeiro ano a safra é menor é menor porque 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 ele bota menos buriti né a safra dele é menos frutos então ali significa que ela vai terminar também mais cedo e aqui nessa parte aqui da roça a gente tem muitos pés de buriti já botando esse ano a primeira safra e outros que já são veterano na safra ou seja bota buriti todos os anos aqui tem alguns pés que eu tô apresentando para vocês que é um pé de coco né pé de coco novo tá soltando seu primeiro cacho e aqui tem alguns pés de buriti novo né essa parte aqui e já colocaram o ano passado esse ano não colocaram então significa que no ano que vem eles vão colocar buriti isso é se ele renovar talvez talvez ele não não é não vão renovar esse ano ou pode renovar a gente na verdade não sabe só sabe se ele colocar a flor e aí se ele soltar a flor ele renova como é que a gente sabe se o buriti vai botar ou não gente só em só sabe se ele renovar no ano se fizer a renovação no ano o cacho né aí a gente tem uma base que vai colocar a fruta agora se ele não colocar se ele não renovar e não coloca o fruta e mais perto pra vocês observar os pés essa parte aqui tem muitos pés de buriti variados né que tem o buriti novo tem um buriti já adulto e tem um buriti adolescente é que tô fazendo a filmagem aqui pra vocês poder observar melhor lembrando que esse buriti aqui é tudo indica que ele foi nascido gente não foi plantado e caiu buriti aqui nessa região muito buriti e aí nasceu os pés de buriti que a gente tá vendo aqui hoje pode observar aí lembrando só lembrando para você gente o buriti ele é usado para várias coisas o tal do buriti a gente usa com a construção de várias trabalho de artesanato aí né sexto construção de vasos construção de e outros objetos que também pode ser feito tal do buriti o buriti o buriti também ele é usado para fazer o balai o a peneira né a peneira que é feita do buriti aí tem pessoal trabalhando artesanato usa o buriti muito para fazer esses trabalhos aí de artesanato esses objetos que é feito de artesanato e o tal do buriti também é muito usado para fazer chiqueiro né acho que é para colocar animais vários animais aí o pessoal usa o talo para fazer chiqueiro e a palha também serve para cobrir casa as casas de palha pessoal usa para de curiti para fazer a cobertura somente o tempo no verão é para evitar o sol né o pessoal autora muitas palhas aí palha seca e usa para fazer cobertura das casas como a palha do bem do coco a pai do buriti a gente vê que ela é arredondada nela diferente da pai do coco a pai do coco ela é comprida e a pai do buriti não ela é uma paia que ela é redonda e grande também é muito grande pode observar nos pede como que a pai do buriti o pessoal desejo um bom dia a vocês a todos né e espero que vocês tenham gostado do vídeo eu agradeço aí a todos que segue o canal e que custa o canal aí curiosidades